e aí no nosso café com cálculo de hoje eu vou falar aqui sobre alguns limites especiais o primeiro deles é o limite de um limite especial limite seno de x sobre x quando x tende para zero isso é igual a 1 eu vou usar esse limite especial aqui para resolver essas questões aqui a gente vê que quando x tende para zero seno de zero sobre zero o seno de zero é zero zero sobre zero é a determinação então para a gente sair da indeterminação eu posso usar o hospital aqui a deriva e deriva a derivada de seno é o cosseno então vai dar cosseno de x a derivada de x é 1 então vai ficar cosseno de x para x igual a zero cosseno de zero é 1 então é válida o limite especial né o limite especial seno de x sobre x é igual também vale para a tangente né o limite de tangente de x sobre x sobre x quando x tende para zero também dá 1 mas especificamente eu vou usar de seno e é bom e o que essas duas os dois limites aqui tem em comum é comum que eu vou fazer aqui uma se a gente aplicar aqui para zero e vai dar cosseno de zero é um 1 menos 1 a 0 0 sobre zero determinação eu posso aplicar o teorema de um hospital aqui mas eu não vou usar a princípio não vou fazer de duas formas diferentes aqui a secante a secante é o inverso do cosseno né então vai ficar 1 sobre o cosseno de zero que é zero é um sobre o cosseno é um sobre o cosseno por cosseno igual a zero dá 1 vai ficar 1 menos 1 vai dar 0 0 sobre 0 é determinação a gente pode aplicar o hospital também determinação do tipo 0 por 0 é mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito a gente pode aplicar o hospital então é salientando que nem sei que você pode aplicar o hospital não é qualquer determinação não ok mas esse é para outra aula é fazendo aqui uma uma mexida aqui a gente pode trabalhar esse primeiro limite da seguinte forma é o limite de 1 menos o cosseno x sobre x ao quadrado eu vou fazer o seguinte eu vou usar um recurso aqui eu vou multiplicar pelo conjugado se me baixo 1 mais o cosseno de x 1 mais o cosseno de x 1 mais o cosseno de x e aí eu vou trabalhar isso aí eu tenho aqui um produto notável soma pela diferença esse aqui quando x tende para zero resolvendo isso aqui a gente vai chegar a esse limite 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 de 1 menos o cosseno quadrado de x sobre x ao quadrado multiplica 1 mais o cosseno de x bom e daí e daí e daí e daí e daí e 1 menos o cosseno de 1 quadrado de x é a relação fundamental pode trocar por seno quadrado de x né então isso aqui ó vai ficar só se você parar eu vou colocar o limite de seno quadrado de x o cosseno de x bom e aí 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 tem uma coisa que você tem aqui ó o que eu vou separar eu vou colocar assim ó é limite do x de seno de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais por seno de x. Aqui usando a propriedade de limite, o limite de uma potência é a potência do limite, então a gente pode, a gente pode, x tendendo para zero, a gente pode aplicar aqui, isso aqui pelo limite especial, seno de x sobre x igual a 1, a gente pode trocar, quando aplica aqui, dá para ficar limite, aplicando a propriedade de seno de x sobre x, quando x tende para zero, ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais por seno de x. E aí o limite, chegamos ao limite especial, esse limite vale 1, então a gente vai trocar esse aqui por 1, e aplicando já o limite, e aqui limite, o limite vezes o limite de 1 sobre 1 mais por seno de x, quando x tende para zero, então esse aqui vai ficar, a propriedade limite limite, né? Então vai ficar 1 ao quadrado, e multiplica, aqui trocando, o x por zero, vai ficar 1 sobre 1 mais por seno de zero, o por seno de zero é 1, então esse aqui vai ficar 1, e multiplicar 1 sobre 2, que vale meio, então essa é uma possível solução. Uma outra possível solução, que é mais imediata, né, que está menos trabalho, é aplicar o teorema de L'Huppertal, o teorema de L'Huppertal, o teorema de L'Huppertal, o teorema diz o seguinte, quando você encontra uma indeterminação do tipo zero por zero, você deriva em cima e deriva embaixo, aí você elimina a indeterminação, ou pode encontrar uma outra indeterminação, aplica o teorema de novo. Então, nessa questão aqui, eu poderia, como eu encontrei a indeterminação zero sobre zero, isso vai dar zero sobre zero, isso é o limite de 1 menos o cosseno de x, sobre x ao quadrado, é igual a zero, sobre zero, determinação, eu posso aplicar o teorema aqui nesse caso, quando x tende para zero. Então, aplicando o teorema de L'Huppertal, a gente também sabe, a derivada da constante, se é igual ao limite, derivada de uma constante, é zero, a derivada do cosseno, é menos do seno, então a ficar menos menos vai dar mais seno de x, sobre derivada de x ao quadrado, é 2x, então, isso aqui quando x tende para zero, isso aqui vai dar, aplicando agora o limite, vai ficar seno de x, limite de seno de x, sobre x, vezes meio. Então, a primeira questão, eu fiz de duas maneiras diferentes. Agora, a solução da segunda questão, eu ainda vou trabalhar com esse limite aqui, limite especial, tá? Vou fazer das duas formas também, tá? Aplicando no hospital e saindo pela expressão aqui. Bom, a primeira maneira, eu vou resolver, se aplicar aqui o x, o a zero, secante de zero, secante é um sobre o cosseno, o cosseno de zero é um, um sobre um dá um, e aqui um menos um vai dar zero, sobre zero, zero sobre zero é determinação, então vale é vale de eu aplicar ao hospital. E a segunda maneira é mexendo nessa expressão aí, eu vou fazer das duas formas, primeiro processo, eu vou mexer na expressão, limite de secante é um sobre o cosseno de x, menos o cosseno de x, isso sobre, x ao quadrado, esse limite, quando x tende para zero. Bom, mexendo nessa expressão aqui, isso vai levar a gente para o seguinte limite, limite, x, x tende para zero, de um, menos o cosseno quadrado, x, sobre o cosseno de x, sobre x ao quadrado, então fica x ao quadrado, cosseno de x. Bom, e daí? E daí, que essa expressão menos cosseno, ela é a relação fundamental, a gente pode trocar pelo seno quadrado, então a gente vai chegar aqui no limite de seno ao quadrado de x, sobre x ao quadrado, desse cosseno de x, isso quando x tende para zero. E aí a gente chega a essa famosa relação aqui, ó, limite, usando a propriedade de limite, seno de x, sobre x, seno de x, sobre x, quando x tende para zero, elevado ao quadrado. O quadrado do limite é igual ao limite dos quadrados. vezes, o limite de 1 sobre o cosseno de x, quando x tende para zero. Bom, e daí? E daí que agora a gente aplica o limite. Esse aqui é o limite especial, seno de x, sobre x, quando x vai para zero, é 1. Então isso aqui vai para onde? Então aqui a gente vai ter 1 ao quadrado, que multiplica 1 sobre o cosseno de zero. Isso é 1 que multiplica, o cosseno de zero é 1, 1 sobre 1, 1 vezes 1 dá 1. Então a gente chega, manipulando ali a expressão, a gente chega a esse resultado. Uma segunda maneira de você resolver, é aplicando o famoso teorema de L'Hôpital, né? Geralmente é o que as pessoas mais usam, pela rapidez. O meu amigo Mário não gosta muito não, porque ele diz que aplicar L'Hôpital é matar uma formiguinha com um canhão, né? É, mas às vezes vai na hora da prova, né? Mas olha só, então, aplicando L'Hôpital, se a gente joga aqui o zero para x, vai ser cante de, vai dar 1 sobre o cosseno de zero, que é 1, vai dar 1 menos 1, vai dar zero. Zero sobre zero, zero, em determinação do tipo zero por zero. Então a gente pode aplicar L'Hôpital nesse tipo de determinação. Deliver em cima, deliver em baixo. Ok, aqui, agora eu vou aplicar L'Hôpital, porque ele tem aqui da zero sobre zero, essa indeterminação, a gente pode aplicar L'Hôpital. Deliver em cima, deliver em baixo. Bom, a derivada de secante e cosseno, isso vai dar limite, a derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada do cosseno é menos do seno, então vai ficar, trocando o sinal, vai ficar mais, menos, menos, dá mais, mais seno, de x. E embaixo a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso, quando o x tende a zero. Agora aplicando aqui L'Hôpital e aplicando os limites fundamentais, olha que interessante, vou aplicar os dois aqui. Vou dividir tudo por x aqui, olha. Aí o que acontece? Vou trazer para cá, olha. Vai ficar a limite de secante de x tangente de x dividido por x, mais seno de x sobre x. Isso tudo dividido por... 2x dividido por x dá 2. Então o limite dessa expressão quando o x tende para a zero. Bom, aí, o que acontece aqui? Acontece que isso aqui, quando vai para a zero, dá 1, limite especial. Isso aqui, quando vai para a zero, também dá 1, não? Então aplicando aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa expressão aqui, já aplicando, Vai sobrar secante de x, secante de x, vezes 1, mais 1 sobre 2. E aí a gente tem secante mais 1 sobre 2. Secante de x, mais 1 sobre 2. A secante é a inversa do cosseno. Quando o cosseno vai para a zero, vai ficar 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. 1 mais 1, 2. 2 sobre 2. E bom, chegamos no mesmo resultado. Só que agora eu apliquei o teorema de L'Huppertal, Aplicando simultaneamente os dois limites especiais aqui. Agora eu vou trabalhar com outro limite especial. Na próxima. Aplicando simultaneamente os dois limites especiais aqui.